Seguramente dois sepulcros que são do Neolítico Médio, há um terceiro que ainda não foi escavado, mas com os materiais que estão no topo também aparenta ser da mesma cronologia, e depois tens um que é este que estamos a escavar aqui e que é de uma cronologia mais recente que é Calcolite. Estamos a falar de coisas, sensivelmente, meados do quarto milénio e uma coisa que é já do terceiro milénio. Os do Neolítico Médio, com estas características, com este nível de preservação e com os espólios, são homogêneos e tão características do período, e inclusivamente com o facto de serem estruturas coletivas, mas com grande manipulação dos restos humanos, de facto é uma novidade, e sobretudo porque vem preencher um período da pré-história recente, para o qual, em termos funerários, tinha pouca informação aqui para baixo para o algar. Obrigado. Obrigado.